Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, de olho no Rio Grande do Sul, a gente tem essa demonstração do que falamos na semana passada, né, de bastidores, sobre o governo gaúcho, o governo federal ali pra essa questão de se encabeçar, né, os rumos do que fazer com o Estado que tá devastado aí pelas enchentes. Na sexta, por exemplo, o governo do Rio Grande do Sul disse dessas cidades provisórias planejadas pra receber os desabrigados que deveriam começar a funcionar dentro de 15, 20 dias. Aí, ontem, a gente teve essa manifestação de Paulo Pimenta dizendo que, olha, aliviar os abrigos a outras formas, né, por exemplo, acolhimento de desabrigados em casas de família com pagamento ali subsidiado pelo governo. Queria que você falasse um pouquinho dessa bateção de cabeça. É, tá complicado, né, porque o Paulo Pimenta, que era ministro da comunicação, né, da comunicação social, que é ainda, aliás, do governo Lula, ele é o homem do Lula para a crise no Rio Grande do Sul. Só que o Paulo Pimenta é gaúcho, é o deputado federal do PT mais votado da história do Rio Grande do Sul e é também o pré-candidato natural ao governo do Estado em 2026. E o Paulo Pimenta, ele tem mais um problema ali quando você olha ao equilíbrio político-partidário do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque desde a redemocratização, o Rio Grande do Sul teve dois governadores do PT, o Tarso Gerro e o Olívio Dutra. E o último deles já deixou uma data há mais de dez anos. Então, o PT está seco para voltar à liderança no Rio Grande do Sul, primeiro. Segundo, o Pimenta é o pré-candidato ao governo do Estado. E isso no meio dessa crise climática inédita no Estado. Então, o que você está vendo é batendo cabeça. O Paulo Pimenta, do Lula, de um lado, e o governador Eduardo Leite, do outro. Lembrando que o Eduardo Leite, do PSDB, se insinuou como candidato à presidência da República em 2022 e continua sendo ali um dos nomes cotados ali ou ventilados para uma futura eleição presidencial. Então, eles estão assumindo, como disse o Pimenta, o Paulo Pimenta, que há visões diferentes, concepções distintas, que ele diz que vão aflorar. Mas já estão aflorando de forma muito intensa e, a partir de agora, cada vez mais. Então, essas divergências começam. Por exemplo, pela questão da criação de quatro cidades para acolher os desabrigados. São cidades provisórias em lugares estratégicos do Estado. Essa é uma ideia do governo estadual. Mas o governo federal discorda, gente. Então, a gente está vendo que, em meio à tragédia, vem aí a política falando forte. E é uma pena, porque até agora você tinha uma união, a união de esforços. As redes sociais se engalfinhando, como sempre, estericamente, improdutivamente, até atrapalhando. E os governos unidos, muita rede de solidariedade, os governos estaduais também, as Forças Armadas, o MST, todo mundo ajudando. Mas, a partir de agora, a gente está vendo que, além de ter mais chuva, vem aí também chuvas e trovoadas no campo político. Muito bem. O que dá para esperar, então, mais aqui para frente? Será que alguma tentativa de acordo, alguma aproximação? Ou vai imperar a política mesmo, a polarização? Porque tem os bolsonaristas também ali, que são contra o governo federal. E são meio que contra um pouco já o Eduardo Leite também. Como é que fica esse caldo todo em meio ainda a essa tragédia que não acabou, Helene? Pois é. Por enquanto, você está vendo o pimenta e o leite se estranhando. Mas as coisas podem caminhar para empecilhos e obstáculos nas horas das votações no Congresso. Até aqui, o Senado e a Câmara têm sido muito ágeis, rápidos, na aprovação por unanimidade de medidas para o Rio Grande do Sul. A esquerda, a direita, a centro, todo mundo se uniu para garantir os recursos e o apoio emergencial no Rio Grande do Sul. Mas se começa uma briga por cima, isso acaba refletindo nas votações. Uma das discussões nesse momento, uma das divergências nesse momento, é que o governo estadual está cuidando dos abrigos, dos abrigos que têm milhares de pessoas. E estão muito cheios, entulhados de pessoas, com frio. A gente vendo aí que as doenças respiratórias vão começar a atrapalhar. Você não pode botar todo mundo de máscaras dentro de um ambiente como esse, com muita gente, crianças, idosos, etc. E a ideia do governo federal, que está dando 20 mil reais para cada 50 pessoas em abrigos, para manter os abrigos, O governo federal agora quer aliviar os abrigos e incentivar o acolhimento de desabrigados em casas de famílias. Ou seja, você pode ter quatro famílias, por exemplo, que estão desabrigadas, se unindo para morarem juntas temporariamente. Quatro, quatrocentos reais o governo federal se dispõe a dar por cada pessoa. Ou você tem uma família com casa grande, os filhos já foram estudar fora, etc., acolhendo famílias desabrigadas com esse compromisso, esse pagamento do governo federal de quatrocentos reais por pessoa. Ou seja, é uma crise que atingiu dois milhões de pessoas, tem aí hoje uma reunião do presidente Lula com o ministro da Educação, Camilo Santana, até porque esse é um dos grandes problemas. As crianças já foram muito sacrificadas na época da pandemia, com as escolas fechadas, e as crianças gaúchas vão ter aí mais um tempo, já estão tentando mais um tempo, com escolas fechadas e sem aula. Muitas das escolas, inclusive, estão sendo usadas como abrigos. Então, o governo federal está pensando em tirar os desabrigados dessas escolas para poder fazer um planejamento, um cronograma de reabertura das aulas. É tudo muito complexo, muito difícil, muito doloroso. E, olha, entrar a questão política nesse caldeirão realmente não é uma boa ideia. Crianças que já sofreram com a pandemia, ficaram em sistema online, muitas sem acesso aos professores, e agora essa nova interrupção, especialmente pensando nessa geração aí gaúcha. Uma decisão, uma definição aqui do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que disse ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que vai se filiar ao partido do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda nesse ano. Mas a saída de Tarcísio, do Republicanos, que é a sua atual legenda, não será, ou pelo menos ele espera, que não seja um divórcio litigioso. A expectativa ali é de que essa mudança abra caminho para o apoio do Palácio do Planalto ao deputado Marcos Pereira, candidato à suceição de Arthur Lira, na Câmara. Ou seja, nenhum ponto é sem nó, Eliane. Não, na política não tem ponto sem nó. Agora, é o seguinte, essa decisão do governador Tarcísio Gomes de Freitas, ela tem que ser analisada com profundidade, porque ela é uma mexida importante nesse tabuleiro todo. Primeiro, quando eu passei algumas horas conversando com diferentes pessoas, lá no Palácio dos Bandeirantes, a informação que se tinha era que o Tarcísio não ia fazer nenhuma mexida brusca, porque o destino dele depende do desempenho do presidente Lula. Se o presidente Lula estiver minimamente bem nas eleições de 2026, ou para se reeleger, ou para eleger o candidato dele, o Tarcísio fica quieto, porque ele tem uma posição já bastante importante, já é a segunda posição política do país, governador de São Paulo. Então, ele ficaria quieto. Mas, se o Lula começar a tropeçar daqui, tropeçar dali, cair nas pesquisas, isso muda o panorama do Tarcísio Gomes de Freitas, muda bastante já para 2026. Então, ali ele está no compasso de espera, ali só espiando o que vai acontecer aqui em Brasília, no Palácio do Planalto e nas pesquisas. Mas, naquela vez que eu fiquei horas no Palácio conversando com diferentes pessoas, o fato é o seguinte, a grande expectativa é de que o Tarcísio saísse do Republicanos em algum momento, mas para ir para o PSD. Afinal das contas, o PSD é o partido de dois dos principais assessores e consultores do Tarcísio, que são o Guilherme Afife Domingos e o Gilberto Kassab, que é o dono do PSD, foi prefeito de São Paulo. O Tarcísio não conhece muito política, os dois são craques. E o Tarcísio não conhecia nada de São Paulo e os dois são paulistas e os dois conhecem cada cantinho do Estado e da capital. Agora, a notícia é que o Tarcísio está se aproximando e já confirmou para o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que ele sai do Republicanos para o PL. Mas pode ser um tiro no pé, porque quando o Tarcísio vai para o PL, ele se assume integralmente bolsonarista. Então, ele participa de uma radicalização e, portanto, dificulta a atração do centro. Mas, como Carolina disse, isso tem aquela história do ponto sem nó, tem reflexos aqui na sucessão do Arthur Lira para a presidência da Câmara, porque com o Tarcísio saído do Republicanos, o Republicanos passa a ter ali uma certa prioridade do Lula no apoio ao candidato do Republicanos para a presidência da Câmara no lugar do Arthur Lira. Enfim, mexe, tudo o que acontece em São Paulo mexe no tabuleiro nacional e tabuleiro do Congresso também. A perspectiva é de que o Tarcísio anuncia a ida para o PL em junho. Com um detalhe, as fontes ligadas ao Tarcísio juravam que aquilo tudo era fake news, que era pressão do Bolsonaro, pressão do PL, mas que o Tarcísio não iria. Se ele vai, ele pode estar assumindo um lado e perdendo apoios dentro da base dele do outro lado. Isso aí, várias camadas de nós aí que você resumiu bem, tudo que está envolvido nessa troca partidária. Bom, Eliane, vamos falar também de política internacional, de um vizinho nosso, a Argentina, o presidente Javier Millet, que participou de uma convenção, de uma reunião de um partido de extrema direita na Espanha e mandou ver, ofendeu a primeira dama do país, que chamou de corrupta, e como é que isso pode impactar para nós aqui do lado de cá. Pois é, o Javier Millet, ele é, vamos dizer assim, controverso e um tanto absurdo em várias frentes. Um homem que diz que é narco, não, narco não, não é narco, é anarco capitalista e que quer Estado menos zero. Olha, tem alguma coisa errada aí, mas enfim. A bem dele, em defesa do Millet, do absurdo Millet, tem dois fatos. Primeiro, ele não citou diretamente a primeira dama, a mulher do primeiro ministro, que se chama Begonha Gomes. Ele disse assim, olha, essa esquerda que quer implantar o socialismo e tal, ele falou em tese e falou, inclusive com a mulher corrupta. Por que que todo mundo identificou imediatamente com a Begonha Gomes, mulher do primeiro ministro Pedro Sanches? Porque ela é investigada e já era investigada, o Ministério Público retirou a acusação, mas enfim, ficou no ar que ela mistura interesses do governo com interesses particulares de gente ligada a ela. Ou chamado tráfico de influência. E como essa denúncia contra ela veio da extrema direita, que é a adversária do governo, ficou todo mundo achando que era uma jogada política, uma acusação irresponsável, etc. Mas sempre fica no ar aquela dúvida. Agora aconteceu isso. O Milley está, enfim, ali na linha de fogo da Espanha. O governo espanhol já mandou chamar de volta a embaixadora espanhola em Buenos Aires. Isso, do ponto de vista diplomático, é um aviso de que a situação não está boa e o governo exige retratação do Milley. Mas a segunda, o segunda etapa a favor do absurdo Milley é que quem começou esses ataques foi o governo espanhol. Porque o ministro dos transportes, numa, engraçado, né, também numa reunião partidária, mas da esquerda meio que insinuou, diretamente insinuou que o Milley usa drogas. Porque ele disse, olha, antes de um discurso de Milley lá na campanha, sabe-se lá que substâncias ele usou antes desse discurso. Então, o ministro dos transportes acusou o Milley de, enfim, usar drogas. Agora, o Milley acusa a mulher do primeiro-ministro de ser corrupta, isso não está caminhando bem. E aí, Raíssa me pergunta, o efeito disso, para nós outros, né, é que a Argentina é um parceiro indispensável no Mercosul. O Mercosul tem aí uma tentativa, que até agora tem sido mal sucedida, de acordo, Mercosul-União Europeia. Mas, mesmo que esse acordo não saia, né, a Espanha é um aliado do acordo, é um aliado do Mercosul, né, mesma língua, mesma cultura, interesses comuns. Ou seja, o Milley está sendo um problema na relação da Argentina com a Espanha e um problema, um obstáculo também nas relações do Mercosul com a Espanha e com toda a Europa. Ou seja, o Milley continua sendo um problema e cada vez mais um problema, né?